Fala gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós estamos aí com mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, a gente vai aprender como a gente fazer a limpeza de colchão em apenas uma etapa, é isso mesmo Nós estamos testando galera, o Sintra Pro e dessa vez nós fizemos um teste de um colchão super encardido Então, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e vamos para o vídeo Então galera, aqui está o colchão Você observa aí que está com uma sujidade muito alta, está muito encardido Observe que todas as tramas estão sujas E mostra mesmo aquela camada de lodo E aqui a gente vai utilizar o Sintra Pro na diluição de 1 para 20 Aqui eu já vou começar fazendo a aplicação galera, lembrando que eu não posso encharcar muito o tecido Então eu vou fazer uma aplicação de uma maneira uniforme, para que assim o produto possa agir Após a aplicação, eu vou deixar aí cerca de 10 minutos o tempo de ação, como está com a sujidade muito alta E depois a gente faz a escovação Aqui no momento que está agindo, eu já posso observar que tem algumas partes que já está soltando a sujeira Vou passar a mão aqui para vocês verem Que toda a sujidade ela já está sendo removida do tecido, ela já está soltando Que esse é o objetivo do produto, da flotação Esse produto eu estou gostando demais dele, porque além de fazer a limpeza, ele já faz também a desinfecção Então adianta muito aí o nosso processo E agora vamos fazer a escovação, mas antes eu vou dar mais uma aplicada, mais uma borrifada aqui do produto Que é para umedecer um pouco o colchão, pelo fato de ter ficado 10 minutos aí parado É bom você bater o produto novamente e depois assim você fazer a escovação Aqui eu vou estar utilizando essa escova de dedo com cerdas macias E eu vou fazer sempre a escovação de maneira uniforme Sempre na horizontal e na vertical Galera, aqui eu vou fazer somente a metade até o meio E depois a gente faz o restante, beleza? E até também para que você veja a diferença da parte limpa e da parte suja Galera, eu sempre vou estar testando aqui alguns produtos no meu canal Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aí Se você gostar do vídeo, deixe seu like E se você quiser indicar algum produto que a gente possa fazer um teste Deixe aqui nos comentários, beleza? Feita a escovação, agora nós vamos para a sucção e o enxágue E lembrando galera, que eu gosto sempre de falar isso Que a primeira passada que você vai passar com a sua extratora ou com o seu aspirador O ideal é que você faça somente a sucção e não borrife água Para que assim não corra o risco do lodo, da sujeira Ser empurrado para dentro da espuma, para dentro do colchão E se você for fazer esse processo com o aspirador de pó Você pode estar borrifando água com um borrifador mesmo Não tem problema nenhum, beleza? Contudo que você faça um enxágue, borrife água limpa Que é para fazer um enxágue Para que o produto não fique no tecido A gente já vê aí a diferença Da parte que está limpa para a parte suja Então galera, esse produto é muito bom Eu estou gostando muito dele Vou aproximar mais a câmera aqui para vocês verem Olha a diferença Do lado sujo para o lado limpo Então aqui eu só precisaria fazer outra etapa Se tivesse algo como urina Ou se tivesse derramado alguma coisa Mas como é somente a limpeza e higienização Esse produto ele dá conta totalmente Eu não preciso aplicar mais nada aí depois desse processo Galera, e para não correr o risco de surgir alguma mancha Após a sua limpeza e higienização Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço Para ter certeza que depois da minha limpeza Não vai haver mais, não vai voltar mais nenhuma mancha O segredo é basicamente esse aí galera Você observa que no bocal aí da extratora A água não está saindo mais com a cor marrom Com a cor da sujeira, a água está saindo totalmente transparente E é importante também que você não remova somente a sujeira Mas também o produto Então se você ver que a água ainda está saindo muito com espuma É sinal que ainda tem muito produto no tecido Então enquanto a água estiver saindo espumada Você pode repetir o processo de enxágue Até sair somente a água Então aí está finalizado galera O colchão ficou super cheiroso Super macio, não está endurecido Então fica com Deus e até o próximo vídeo Tchau